E aí pessoal, aqui é o Leo e a empresa Gameloft, uma empresa muito bacana, desenvolve games bem legais para Android, está disponibilizando o game Nova 3 para Android de forma totalmente grátis. Ela pegou o game e transformou em um game grátis. A única diferença é que essa versão grátis tem anúncios, a versão paga não tinha anúncios, é claro. Essa nova versão se chama Nova 3 Freedom Edition. E para você baixar é muito simples, é só clicar aí no link da descrição, vai direto para a Play Store e manda baixar. O game é um pouco pesado, quase 2GB, então você vai ter que ter um espaço razoável para instalar. E também ele não é muito leve, é um game um pouco pesado. Porém, o game é extremamente viciante, gráficos lindos e é um game também bem divertido. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.